Quase 1.500 bombeiros lutam neste domingo em Portugal para controlar incêndios florestais que devastam há vários dias áreas do centro e do norte do país. Moradores foram retirados dos locais de risco e o governo... Dois incêndios foram declarados na quinta-feira em Carrazeda dos Anciões e Ourem, enquanto o outro começou na sexta, em uma zona próxima de Pombal. Lisboa pediu à União Europeia que acione o mecanismo comum com o qual foram mobilizados dois aviões-tanque procedentes da Espanha. O ministro do Interior, José Luiz Carneiro, destacou que as temperaturas podem chegar a 45 graus e afirmou que Portugal enfrenta a pior combinação de fatores desde os incêndios que afetaram o país entre junho e outubro de 2017, que deixaram mais de 100 mortos.